Eu não sou fofa. Se você soubesse tudo o que eu aprontei durante meus 11 anos de vida, você ia pensar a mesma coisa que eu. Sabe aquela criança peste? Mas peste mesmo? Então, sou eu. Sabe o que eu fiz ontem? Coloquei cola no shampoo do meu pai e uma minhoca no macarrão da minha irmã. E sabe o que eles disseram? Oh, que fofa! Fofa? Eu? Que raiva! Na minha escola, todas as crianças tem medo de mim. Eu apronto cada coisa. Já minha professora, quando me levou na excursão do colégio, eu fui bem devagarinho e virei com tudo a direção do carro. E dei um grito. E sabe o que ela disse? Oh, que fofinha! Tá levada e bonitinha. Fofinha é minha pantufa, o meu gatinho, a careca do meu pai. Eu não! Qual é o problema dos adultos? Eu não sei o que ele disse. Tá levada e por姑ia? Não sei o que ele disse. Eu não sei o que ele disse. Obrigado.